Na outra madrugada Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro Ouço Deus me chamando Meu coração se aberta, eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aberta, eu ouvi-lo me chamando Me chamando, me chamando Me chamando, me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Na outra madrugada Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro Ouço Deus me chamando Eu estou indo ao Teu encontro Meu coração se aberta, eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aberta, eu ando tão cansado Meu coração se aberta, eu ouvi-lo me chamando Me chamando, me chamando Me chamando, me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Nem que seja pra ficarmos em silencio ou a sós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Nem que seja pra ficarmos em silencio ou a sós Nem que seja pra ficarmos em silencio ou a sós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como desprezar o Teu chamado Não há como desprezar o Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Senhor Vou correndo ao Teu encontro Senhor Cheguei, cheguei aos Teus pés, Senhor Deus abençoe Amém 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 Amém.